Os projetos de Deus na vida dos seus são infalíveis E quando Ele promete, cumpre e faz acontecer O extraordinário, o sobrenatural, o surpreendente Acredite, você é campeão e se te jogarem ao chão, Deus te toma pela mão E quando Ele decide abençoar, ninguém pode retirar Aquele que plantou os sonhos em você é fiel e vai fazer acontecer Os seus projetos estão saindo do papel O que antes parecia cada vez mais irreal, Deus vai realizar Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dEle não passam Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Sopra no meio do mar, chama a sepultura e te tira de lá Mas você não morre até que os projetos de Deus Se cumprem sua história Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dEle não passam Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Sopra no meio do mar, chama a sepultura e te tira de lá Mas você não morre até que os projetos de Deus Se cumprem sua história Acredite, você é campeão E se te jogarem ao chão Deus te toma pela mão E quando Ele decide abençoar Ninguém pode retirar Aquele que plantou os sonhos em você É fiel e vai fazer acontecer Os teus projetos estão saindo do papel O que antes parecia cada vez mais irreal Deus vai realizar Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dEle não passam Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Sopra no meio do mar, chama a sepultura e te tira de lá Mas você não morre até que os projetos de Deus Se cumprem sua história Você não é mais um, você não é comum Passa os céus e a terra, mas os projetos dEle não passam Deus vai cumprir E pra te abençoar, Ele solta montanhas Sopra no meio do mar, chama a sepultura e te tira de lá Mas você não morre até que os projetos de Deus Se cumprem sua história E pra te abençoar Eu Amém.